Música Eu vou te ajudar E eu me preocupo até com a gente Eu só vou te ajudar Eu vou te ajudar E você vai te dar Só mais um pouquinho E você vai te dar Só mais um pouquinho E você vai te dar E você vai te dar E eu vou te ajudar Rádio, Rádio, Rádio. E só mora no sol. E agora, mano. Rádio, não tem nada. Rádio, não tem nada. Rádio, Rádio. A rua é Rádio. Se morra no sol. E não tem nada. Rádio, não tem nada. Vamos jogar! Eu deixo você tocar de vontade pra ficar com mim Pra não voltar a me saudável E hoje a noite eu canso e mostro coisa pra você Vamos lá no carro que você vai Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Vamos citar, hoje vai Você tá cita, 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 cita Na boleira, você tá cita, cita Cita, 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 cita Cita, 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 cita Cita, 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 cita E agora, eu vou Cita, 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 cita Na boleira, você tá cita Meu sim! Dentro do carro, hoje vai ter ousadia E alô, Vinícius, meu bloco, é É o Javi, tá aí pra gente E hoje nós teremos a tirar Vamos citar, cita, 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 cita Pra valer a pena Pra valer a pena Cita, 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 cita Caralho! Cita, 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 cita Cita, 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 cita Pra valer a pena Cita, cita, cita Chãozinho, meu, que ferramou Eu deixo você louca de vontade Pra ficar com mim Tirando com o cara desafado É que hoje a noite é dança e o azul Que eu fiz a palco, cita Vamos lá no carro que você bate Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vamos citar, mulherada Vai, vai, vai Cita, 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 cita Cita, cita, cita Caralho! Cita, 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 cita Alô, Jérica Oi! Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Caralho! Senta, 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 senta Vem pra valer a pena Senta, senta, senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Antes de pessoas Desde todos nós Senta, senta, senta Dentro do carro Vem pra valer a pena Senta, senta, senta E se não vai ter ousadia De compensar owo Até hoje Os tempos subscribers Ai, vai, vai, vai Hoje vai ter ousadia Chama, chama, chama Chama, chama, chama Aqui o sucesso atrás do outro A galera do Galo tá aqui, tá? Eu chamei a galera do Cruzeiro Cruzeiro aqui né, gostei de ver e meu bacia qual tipo que você quer falar cruzeu quem tá solteiro joga a mão pra cima aí quem tá casado também pode jogar a mão pra cima é sucessão esquerda escaralho bebê vai esse galera vai gostar vem esse eu vou falar do nosso amigo Gabriel Diniz eu tava me ligando e cheio no saco tem mas será que você não paga se as contas já não é da sua quando eu digo que tu fazia eu digo assim Gostei de ver Gostei de ver a galera aqui tá ensaiadinha hein vamos assim, segura assim ó Gostei de ver Gostei de ver o nome dela é Gostei de ver Eu encontrei ela no Teu Eu encontrei ela no Teu E na Mia na voz Gostei de ver Gostei de ver o nome dela é Gostei de ver Eu encontrei ela no Teu Mas eu vou passar com as armas E eu não posso fazer Mas era eu, sem energia do saco Vai rodando nem essa pilua Será que você vai se rodar Mas minha conta já não é da sua Que eu pego, eu tô partindo aqui Mas Jesus sabe onde ficar O nome dela é Eu encontrei ela no Que eu pego, eu tô partindo aqui Mas eu queria ser O nome dela é Eu encontrei ela no Que eu pego, eu tô partindo aqui E eu não faço com você Esse é o pecado e gostoso, meu amor Onde eu pego, eu tô partindo aqui Onde eu pego, eu tô partindo aqui Eu enfriei meu parceiro, carona Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa, o menino feriado Até o lugar só senti minha falta E já vim tão preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que seja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser E o que? De comer, de coxinha Nem pisar em festa E dá-se livre Mas quem me dera Eu só volto junto Eu sempre vou dar tigera E dá-se livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier E o que? Eu tô com pressa Mas se você vier Me põe na santa E se eu esqueço, meu senhora É sucesso esperado Tira Esquenagem Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa, o menino feriado Até o lugar só senti minha falta E já vim tão preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais sem você Vem, 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 vem Agora vou lá De comer, de coxinha E dá-se livre Mas quem me dera E com essa volta junto Eu corto a tigera E Deus sempre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Me coração será Eu tô com pressa Mas se você vier Me coração será Oh, quem vai Vamos, tchau, vamos Uh, uh Nosso parceiro José Mar Que meu braço aí, ó Vem, se a força do céu Prospeiro que aqui Existe aqui Vamos lá Lá de Imanacachê De eu morar Oi, Santa Ai Vamos, tchau, tchau Vamos, tchau, tchau Esse é o César com a mão Esse eu quero ver só as mulheres cantando comigo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vamos, tchau, 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 tchau E já deu Eu quero isso, ó, vocês Mais um Vamos cantar bem alto Agora NATO Boa E tanto fiz Agora na dolar O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me dançou Na minha dama de peça na mão E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Capaz de viver Você me deu a lá de cor Que se abriga, tá me andando Fiel Foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Ano em morro da minha vida Se tem que dizer Ei, mas eu já sou feliz, você Já foi, mas não é mais Chega aqui, João Uh! Que se abriga, tá me andando 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 Que se abriga, tá me andando